e boa tarde minha gente tudo bem com vocês hoje vou mostrar aqui o que eu tenho no fundo do meu quintalzinho aqui né tem bem aqui tem outro quintal que o vizinho deu que é onde tá plantado feijão isso daqui eu vou mostrar aqui onde que é o aqui é o fundo aqui a minha casa que eu moro aqui que é o fundo primeiramente essa coroa aqui né é aqui gente o meu só dá isso aqui ó estão vendo aqui ó ó é que é coentro chicora você vê tá florando a coisa mais linda do mundo isso dá um gosto bom na comida isso daqui é coentro né ó temos novo aqui e temos maior e aqui é o canteiro de pimenta de cebola a cerveja cebola aqui no 12 aqui esse daqui é um hortelã pimenta aqui é um pé de pimenta né já deu bastante gente e isso daqui foi um presente né com a minha irmã do lado nordeste né aqui ó olha como é que tá esse pé de macaxeira aqui ó olha que altura esse daqui é o quintal da da minha casa aqui ó pede macaxeira aqui ó maior o tanto plantado aqui mas cibola aqui ó ó mas tá essa cibola aí só para servir aí olha aqui pede abacaxi ó pede abacaxi aqui ó é meu plantio de morango aqui ó pede morango mudinho que eu fiz agora não aí aqui ó o morango aqui uns pés de pimentão que eu plantei outro pezinho de abacaxi outro pé de abacaxi e aqui ó é esse pé de macaxeira esse pé de macaxeira gente tem praticamente um mês e um pouquinho a cerveja aqui é um pé de cebola de cabeça né aquela cebola que você compra no mercado que eu plantei só um bom dia o tanto que dá bastante palha e é o mesmo sabor da da cebola que a cebola que você compra no mercado aqui outro pé de macaxeira também a cerveja e às vezes num pequeno espaço você produz muita coisa sabia aqui outros pede morango meu como é que tá aqui ó é mais lindo do mundo e ó a gente produzindo já moranguinho isso já deu morango demais gente aqui ó tem até uns morango aqui ó ó e aí ó que nem vista até maduro olha aí a qualidade do morango desse que eu gostar do vídeo aí compartilha comenta aí né olha aí só os amantes aí de horta aí que eu vou ficar impressionado aí ó a cerveja a qualidade dessa cebola cebola né eu botei tá no estômago do gado e também coloquei um pouquinho um pouquinho de auréia ó tá muito mata